Onde você estava, quando tudo aconteceu? Onde você estava, quando tudo aconteceu? Será que você não viu? Será que você não viu nada? Onde você estava, quando tudo aconteceu? Onde você estava, quando tudo aconteceu? Será que você não poderia parar? Será que você não poderia parar? Será que você não faria nada, nada, nada? Será que você não poderia fazer nada? Onde você estava, quando tudo aconteceu? Onde você estava, quando tudo aconteceu? Ah, se existe um Deus Onde você estava, quando tudo aconteceu? Ah, se existe um Deus Onde você estava Oh, 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 oh Porque você não fez nada Mas Ele diz Você se lembra Que eu tomei a ira Que o cálice eu tomei Eu estava lá Naquele dia eu estava lá Oh Pai Afaste de mim esse cálice Mas seja feita a sua vontade Eu tomarei Eu estava lá Eu estava lá Antes de você nascer Antes de você sequer existir Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Tomando cálice da ira de Deus Tomando cálice da ira do Pai Sua dor Eu senti Antes mesmo Onde tudo você passa Eu também senti Eu estava lá Eu estava lá Era a intercessão O meu sangue na cruz Foi a intercessão por você Eu estava lá Será que você não se lembra Que o Pai Derramou a ira sobre mim Eu fui em seu lugar Eu também não merecia Eu também não merecia Mas eu tomei Mas eu tomei Por você eu também não merecia Não, não, não Eu não merecia Mas eu tomei Mas eu tomei Eu também não merecia Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Foi na cruz Onde o dia eu vi Meus pecados castigados Em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abriu E agora me alegro Em sua luz Foi na cruz Foi na cruz Onde o dia eu vi Meus pecados castigados Em Jesus Foi na cruz Foi ali pela fé Que os meus olhos abriu E agora me alegro Em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz